Música Estamos a regresso à terceira e última parte aqui na Casa dos Grandes. Estamos a falar do caso do vice-presidente de Sporting, Paulo Pereira Cristóvão. João, voltando ao mesmo assunto, este caso não vem por anul a divisão e as guerras internas que existem na direção do Sporting? Bem, acho que vem por anul os problemas que se passam no Sporting, que é o várias bocas falam pelo Sporting e está a ver que nós não temos um presidente, uma autoridade para logo resolver, neste caso, um problema deste. O Paulo Pereira Cristóvão pese muita paciência, mas tinha que ficar fora do clube até resolver esta questão, porque tem que saber qual é a verdade. Este problema, digamos que envolve pessoalmente o vice-presidente de Sporting ou envolve mesmo o próprio clube? Não. Não vejo o que é que o clube beneficiou com esta questão. Não houve nenhum resultado que se possa dizer que o clube deve ter benefício com esta questão. É o próprio presidente do Sporting que vai entregar a carta anónima, acho que é primeiro o presidente da federação, não é? E depois daí é que é encaminhada para a polícia judiciária. Portanto, é disputado ou é... Por exemplo, o presidente do Nacional dizer que o Paulo Pereira Cristóvão viajou para a Madeira e nasceu... Não, por acaso o presidente do Nacional recebeu uma resposta maravilhosa às cinco semanas. Com o Armin, com o Armin, foi, eu disse, o vice-presidente estava a representar o Sporting, não é? De certa forma, o Armin já terá a pitada condicionada. Não, isso são jogos... Ou é aproveitamento? Isso são jogos de bastidores, isso é aproveitamento, é o que eu digo, viu-se que, se calhar só dessa maneira é que o Nacional poderia pensar, chegar a algum lado ou querer alguma coisa, porque o Sporting foi lá, ou não vou lá os roséremes e deu-lhes no cachaço. Aqui, o que está em causa é o jogo para a Taça de Portugal. Não precisa mesmo, o jogo de Taça de Portugal está marcado para o dia 20 de Maio, no Janouro, eu espero lá estar também para ver, e vai-se realizar e o Sporting irá ganhar o jogo e esse jogo, não é nada. E a história vai ficar para já, vai ficar por aqui. Isto são casos que vão ter investigados e à nossa moda portuguesa, só daqui a uns anos é que se vai saber alguma coisa sobre a população. Não, não é nada, não é? Pronto, e provavelmente isto vai ficar com a linha de aguas de bacalhão. E atendendo também aos casos que aconteceram ultimamente, como foi o caso, ainda falámos agora há bocado, do Pico Dourado e daquela questão com o Porto e com a Boa Vista, que demorou tantos anos a ser resolvido, para depois chegar ao fim e voltarem atrás naquilo que tinha sido decidido. Portanto, este é capaz de ser mais um outro caso. Mas volto a dizer, para o meu clube, isto é uma vergonha para todos os nossos, isto foi uma facada para todos os Sportingistas. Nós nunca tivemos estes casos de corrupção ligados ao Sporting e, de uma forma ou de outra, nós, pelo menos emocionalmente, somos envolvidos nisto. Achei que este caso irá, na Assembleia que se vai realizar o Sporting, não é hoje? É amanhã. É amanhã, na Assembleia Geral do Sporting. É terça-feira. Achei que terá, professores? Hoje temos reunido o Conselho de Unido, e até estive a ver aqui, Paulo Pereira Cristóvão não sei mais sempre por razões familiares, deixou a reunião às 22h50. Amanhã há uma Assembleia Geral para se discutir, penso que é a fusão entre a Sporting SAID e o Sporting Património, disso penso que resulta um empréstimo de 50 milhões para o Sporting. E tudo pode acontecer amanhã, porque há sócios que consideram que isto é quase que a venda do Sporting, e... Já são os anéis, já são os anéis, já são os anéis, já são os anéis, já são os anéis. Sim, para os anéis, porque fala-se da venda da Academia, a Academia que tanto nos gostou ter e que é um orgulho, que é a segunda Academia na Europa, que foi, que tem certificado de qualidade, é algo que nos orgulha muito, e pronto, se falar na venda por razões económicas, a nós já nos preocupa isso. Agora, pegar nesse empréstimo, portanto, que isto é, com certeza, uma engenharia financeira para injetar 50 milhões no Sporting, é preciso também perguntar o que é que o Sporting depois vai fazer com esses 50 milhões, se eles vão ser destruídos, se estes, embora em favor, não é que vão ser utilizados, e se esse dinheiro rapidamente não vai ser destruído. Se não for a provar, o que é que acontece? Não sei, não sei, não sei, penso que tudo... Os para estar em causa da própria direção? Eu penso que tudo pode acontecer... Pode que ir a eleição, por exemplo? Não sei, se calhar. Pode acontecer isso? Se calhar, não sei. Tudo pode acontecer porque nesta Assembleia também está a tratar, está envolvido também este caso do Paulo Pereira Pistó, e com certeza isto vai dar barbas, vai ser a Assembleia daquelas bastante fortes e aguerridas, porque, voltando à quase, já fez há dias ou um ano atrás, nas últimas eleições as coisas ficaram mal resolvidas quando existe um impacto técnico entre dois candidatos a presidente do Sporting, e há um impacto técnico, portanto, e o Sporting a partir daí torna-se dividido. Qual é, digamos, qual é a posição do outro candidato que chama-se o... Este momento não é candidato nenhum. O Bruno Carvalho. Sim, é um ex-candidato. Um ex-candidato, sim. Um ex-candidato, sim. Um ex-candidato. Mas neste caso, mesmo do Paulo Pereira Pistó, publicamente, ele não tem tomado partido, nem diz que sim, nem diz que sou, mas não tem tomado partido disto. A guerra dele continua na mesma, e quem acompanha o que vai acontecendo no Sporting, a guerra dele continua na mesma, o achar que esta direcção não cumpriu com aquilo que prometeu, não chegamos aos objetivos que pretendíamos logo no início da época, portanto, vai fazer a sua oposição. Mas, nesta reunião, penso, nesta Assembleia, o que pode acontecer. Vamos lá ver. Sérgio, vou te fazer uma pergunta que é a seguinte. Tinha-se a ideia, ou pelo menos tentou-se passar essa ideia, de que estes casos mais escuros do futebol português, era uma coisa do antigamente, do passado. Depois que houve uma nova vaga de dirigentes, mais a nível da liga, da fração portuguesa, do futebol, enfim, estas coisas já não aconteceriam. Isto não vem de certa forma te dar evidente que não deve haver ainda muitas manobras de vestidores? Pelo menos isso. Ou vai ter essa suspensão? A ideia de suspensão há sempre, não é? A partir do momento daquilo que a gente vê, ouve, lê. O Moçor nunca pode estar a dizer que não é verdade, ou que é mentira. Quando não aumentava este liga a fogo, há sempre alguma coisa que... Acreditas na não estrada de futebol? Ah, não. Isto não dá para o Moçor acreditar, não é? Não, às vezes é. Não dá para acreditar muito. Mediante aquilo que se lê, que se ouve, andar dos caras, uns para a frente, outros para trás... Sim. Mas é muito bom, é porque o Moçor nos falou. Mas, por exemplo, há aquela ideia que se fala e não deixa de ser verdade, em relação às arbitragens, este erro mais crescer ou aquele mais evidente que não é marcado, ou depois critérios diferentes. Uma coisa é entender-se ser resultado daquelas frações de segundos, inclusive sem decidir e podem acertar, podem fechar. Sim, sim. Outra coisa é quando vêm a chegar os alunos, de certa forma, pensarmos que houve aqui outra manobra por trás que está a... Isto é que se enganar o resultado, não é? Somos todos. Somos todos os humanos. Somos todos os errados. Ora, há erros e erros. Erros que são promeditados e outros que não são promeditados. É assim, um indivíduo que venha para o campo para o Itálio, venha me dizer que não tem problema. É assim inteligente. O futebol. Mas há quem seja, há quem tenha... A gente sabe que eles têm tendência. Mas por facto de ser um clube, não quer dizer que seja, haja desorganizado no trabalho que efetua, não é? Deveria de ser assim. E não acredito que seja assim. Mas é por clubito ou achas que há outros valores, dinheiros, favores? E aí estamos a entrar noutro parâmetro. Essa é a questão, essa é a questão. Estamos a entrar noutro parâmetro, que não é muito fácil de... Nós ainda vamos a ser todos investigados por empresas sociais. Eu acho que sim. Não é o mais correto. É assim. Eu vou falar novamente. Mediante igual que se lê e que se ouve, se calhar não são tão honestos quanto por quanto deveriam ser. Agora, no dia que o futebol for honesto, deixa de ter graça. Deixa de ter graça. Em relação a este assunto, o que é que... Acredito que haja, na verdade, o futebol ou acha que é uma mentira isto? Claro, o futebol há muitos anos que é uma mentira. E chega-se ao desplante e a fazer fé e tudo nos leva a que assim seja. Este caso que veio ultimamente com este dirigente do Sporting é o Maquiavel. A vida deste pensamento era um santo, um ingênuo. Porque... Um ingênuo mesmo porque quando se chega ao ponto de tentar depositar dinheiro numa pessoa, porque qualquer um de nós, eu fui funcionário da inspeção tributária e podia estar sujeito a isto, não é? Devido a qualquer depositar dinheiro à minha conta e depois denunciar à minha direção geral que o fulano para me corromper tinha depositado dinheiro à minha conta. E eu ver-me-ia com muitas dificuldades para conseguir cumprir e justificar. Isto está na mesma. Quando um homem que pode ou não pode ser sério, não estou aqui a dizer até porque conheço mal o fiscal de linha em causa, mas quando alguém pensa em ir depositar, seja ele quem foi, a verdade é que foi, alguém que foi depositar o dinheiro, seja o dirigente do Sporting, seja um funcionário do Sporting, seja um dirigente do Benfica, seja um dirigente do Porto. A verdade é que, uma, o dinheiro apareceu na conta dele, a seguir apareceu uma carta anónima a dizer que alguém vinha depositar dinheiro. Como? A carta apareceu precisamente com uma intenção de fazer despoltar um possível caso de corrupção. Isto é que é gravíssimo. Isto é que é desvirtuar a vida profissional e a vida pessoal das pessoas, não é? Porque é grave haver corrupção. Muito mais grave é provocar a corrupção. Isto é destruir a vida de uma pessoa e destruir uma carreira de uma pessoa. Mas quem... Mas quem... Qual é a carreira que vai ser destruída? É do árbitro, não é? Do... Do árbitro, do árbitro, do árbitro, do árbitro. Porque se, efetivamente, não se conseguisse provar que o dinheiro que tinha lá entrado na conta dele, não é? E que se foi... E que se... E que se... E que não... A Judiciária não tivesse desmontado isto, não é? Que, efetivamente, o dinheiro apareceu e não para o corromper, mas foi alguém que o foi lá depositar e a lei sabia, nem o levantou nem nada. Portanto, isto é que é muito grave. Portanto, a destruição... Eu acho que a destruição é superior aos próprios interessantes. Porque é o árbitro, é quem me corrupeu e é o fôlei geral. Mas há uma coisa muito estranha, não é? Há uma coisa muito estranha, não é? Há aqui uma coisa mal curiosa. Como é que eu posso depositar o dinheiro na alguém assim que eu tenho um muda-quanto? Tem que ter. Mas... Espera... É o mais fácil do clube. Então isso é... É a coisa mais fácil. Eu deposito... Eu deposito muitas vezes... Eu quero depositar o dinheiro na conta do Rui Moreiras. Chega-o ao banco... Eu quero depositar... Eu quero depositar o dinheiro, mas eu não sei como me das contas. Pode-me por assim. Eu não dou o mesmo número. Não, eu fico para não. Ó Sérgio... Eu tenho uma afilhada... Eu tenho uma afilhada, não lhe dou o dinheiro pessoalmente. Eu não sei também a conta do... Não lhe dou o dinheiro pessoalmente. Sei o nome dela. Sim. Boa ou vai para o Santander. A língua. Está lá a idade dela. O quê? Está lá a idade dela. Agora, neste momento, na Universidade tem 20 e poucos anos, mas faço isto desde que ela nasceu para praticamente. Exatamente. Então, Páscoa, Natal e anos... Pouco ou muito, mas deposito alguma coisa... Três meses durante. Não é? Chego lá e digo assim... Um dia, chego ao banco ou ao altar e digo assim... Olha, eu quero depositar este dinheiro na conta da Sra. Fulana e tal. E eles vão lá e nunca levam o número da conta. Eles dão-me o número da conta e dão-me o papel e depositei aquele dinheiro na conta. Só tenho que assinar lá um documento qualquer. Posso fazer uma rúbrica falsa, uma assinatura falsa... Mas porquê aquele juiz de linha? Porquê aquele árbitro? Que é outra boa pergunta. Porquê aquele? Porquê aquele? Porque parece que é... E porquê não o outro? Porque ele parece que ia arbitrar aquele jogo do Nacional contra o Sporting naquela semana. O Brasil mais será aprovado que o vice-presidente do Sporting foi um funcionário de uma empresa dele. Aquilo que aparece nas imagens... Tem que ser dos funcionários funcionários... Aquilo que aparece nas imagens do banco, a Judiciária conseguiu descobrir... que era um funcionário de uma empresa de segurança que foi depositado o dinheiro. Não está a investigar isso. Não é? É que não fui eu que fui daqui à maneira a depositar. Nas câmaras do banco, a Judiciária ou no filme conseguiu ver que era um funcionário fulano tal que foi depositado o dinheiro. Porquê se nós viemos a entrar tanto o Arménio a concentrar o dinheiro no banco. Eu ficava com ele onde visitava. Mas já tirava... Eu juro que conhecia. Eu não tenho tempo. Era logo por aí. É muito parecido com um colega da casa segunda, mas não é ele. Vamos lá botar aí um pouco o assunto, que hoje está a barrançada, não é? Com as minhas brasileiras. Ia falar aqui. Barça, até o material, ganhou o jogo? Viu o jogo? Foi um jogo magnífico. Foi um jogo magnífico. Foi um jogo magnífico. 400 milhões de pessoas. É. E finalmente desta vez o Cristiano Ronaldo conseguiu passar o Messi. Que pode significar até o título do melhor jogador do mundo. Melhor jogador do mundo. Se juntarmos agora ao campeonato que já está mais feliz do Real Madrid, irá ganhá-lo. Irá ganhá-lo. A Liga dos Campeões também poderá estar ao alcance do Real Madrid. Vai ser para o nosso futebol português uma grande alegria, não é? É. Há uns anos atrás, acho que era o futebol pelo Porto, o Pinto da Costa, o futebol do Porto. E o Pinto da Costa falava do Porto ir participar, deixar de participar na Liga Portuguesa e passar a participar na Liga Espanhola. E realmente nós neste momento vemos os grandes jogadores portugueses a jogar na Liga Espanhola e com grandes sucesso. Com grandes sucesso, é verdade. O melhor jogador do mundo, o melhor jogador do mundo. Eu vi um bom jogo, vi de facto um bom jogo. Acho que ganhou, a seguir ao empate. O Orneval também ganhou muito. A seguir ao empate. Num contra-ataque muito bem organizado, de facto o Cristiano Ronaldo, num momento de bom jogo, conseguiu vir ao resultado. Agora, não podemos dizer que o Barcelona que dominou o desafio. Dominou? Acho que teve muito mais espaço de bola, teve muitas oportunidades, foi o Real Madrid que efetivamente ganhou. Não teve muitas oportunidades, teve. Se formos comparar as oportunidades... Foi uma equipa eficaz. Agora o Real Madrid foi uma equipa eficaz, e o que conto é o resultado. E, digamos, aquilo é a futbol a outra escala? É, a outra escala mundial, não é? Aliás, a superação da futbol atualmente? É, não, atualmente. Não digo sério, eu gosto muito do... Tenho visto alguns jogos da Liga Alimá e gostava. As possibilidades do Real contra o Bayern Múnich? Eu vi o jogo da primeira mão... O Bayern Múnich tinha uma grande equipa também. Sim, eu vi porque... E o Merceão ganhou, não é? Sim, o Merceão foi uma equipa que soube sofrer, fez sofrer e ganhou. Mas vai ser... Vai ser um jogo muito difícil para a equipa da Bayern... A pressão é maturada, não é? É grande, mas não fica atrás. A equipa, conforme vi o jogo, não vi o Mourinho com capacidade para... Ou seja, em termos do banco, para dar a volta ao resultado. O que entrou na Alemanha foi... E ainda voltou. É, foi. Foi. Mas a Liga Almeida... A Liga Almeida... Se pelo menos faz, porque já vai há cinco jogos a entrar a Liga Almeida. Contudo, o Mourinho... Mas fez um bom jogo, fez um bom jogo. Contudo, o Mourinho... Foi contestado. E ele voltou a meter no jogo de Barcelona e cumpriu. E cumpriu. E cumpriu. É... 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 Eu aprecio a equipa de Barcelona porque, de facto, neste momento, o Barcelona, se tivesse um bom ponta-lança mesmo, tem o... O Real, como é que se chama aquele... O Benzema. O Benzema. O Barcelona, na Tava Cartas. Agora, o Barcelona não tem ninguém que jogue fixo na frente. Tem dois ou três jogadores que aparecem na área, mas que não são... E tem o Messi que concorda. Está bem, mas o Messi aparece... Quantas vezes é que nós vemos o Messi vir cá atrás, quase à fez, a buscar a bola, e anda ali com a bola, e ele, no ar... Não tem o jogador. O Barcelona não tem o jogador. Não tem o avançar fixo. Não tem o avançar fixo. Não tem. Agora, eu relicio-me como ver jogar o Barcelona no meio do campo, porque parece milhar. É... Eles parece que até sabem onde é que... De costas sabem onde é que está o colega. É verdade. De facto, aí eles têm um retorno rendido. Agora, a execução... Real. 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 Há dois grandes executantes, que é o Cristiano e o Ezanar. O Ezanar fez um jogo contra o Barcelona, segurou a bola, segura os defesas do Barcelona... E a rei, que não tem, o Ibai. É o grande jogador. O eu... O que é o outro governo... O defesa central espanhol. Pronto, a Idá também já pensas... Isso já não era... É esse? Não... Não, nem sei quem é, não sei. É quem nos olhos muito... O Puigol. Não, porque os outros gols... O Poiolo, o Rolando teve lá 2 ou 3 meses que o coitado Poiolo já não tem pernas, e o Poiolo há 4 ou 5 anos segurava o Cristiano, mas jogou ali 3 ou 4 arrancadas que o Poiolo lá foi atrás dele, mas boa noite. O Piquet que é titular, ninguém percebeu muito bem o porquê. Sérgio, vamos aos destaques da semana, aos destaques. Queria felicitar os 30 anos de presidência do jogo do Pinto da Costa, e em casa do Porto também queria fazer o mesmo. Queria felicitar os 30 anos de presidência. De resto, queria felicitar os dois jogos que foram feitos este fim de semana, e mais uma vez mostrar indignação não pela arbitragem, mas pela falta dos árbitros. Infelizmente neste jogo de sábado contra a Juventude do Mar tivemos de ser delegados a habitar o jogo, porque o jogo tem de ser realizado segundo as normas da associação, e mais uma vez, não se esqueça, não se está para sair. E que rolou bem, porque não é um novo caso. Um novo caso, um pênalti para cada lado. Não se perdeu nada. Não se perdeu nada. Foi um jogo bonito de se ver. Queria... Estou dando nada a lamentar aqui. Nada a lamentar. Queria falar aos associados para comparecerem na escola de 2ª e 5ª, para acompanhar os infantis contra a equipa do Magalhos, às 15 horas de sábado. E para quem quiser domingo, de tarde, ter como fazer nada, ir até Vila das Aves para apoiar a equipa dos iniciados. Muito bem. E os destaques da semana, ponho dois destaques. Um destaque que ponho é os 30 anos do presidente do Futebol Clube de Porto. Realmente é um grande dirigente do futebol mundial. Não é só... é um grande representante de Portugal. É alguém que transformou um clube de bairro num clube campeão europeu. E merece esses parabéns. Outro destaque que ponho é o meu clube. É o Sporting. É a atitude do Sporting. É o Sapinto, que está finalmente e infelizmente neste final de campeonato. Já não fazemos parte. Pode ser que ainda consigamos o terceiro lugar. Mas, principalmente pelo que iremos fazer na Liga Europa, que tenho muita esperança de que vamos conseguir chegar à final de AC. São os destaques que ponho. Ok. Eu, por mim, portanto, a taça da Liga, a conquista da taça da Liga pelo Benfica. E... E queria... E... Esportingistas. 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 Vamos lá ver qual é a taça da Liga que eles vão conseguir conquistar. Se conseguirem alguma. Sim. E outro destaque. Queria aqui congratular-me, portanto, pela recuperação do nosso Presidente da Direção. Porque, depois de uma grave operação que sofreu ao estômago, neste momento, já vai novamente à casa do Benfica. Está reabilitado. E está novamente com grande força para continuar a dirigir aquele anão. Uma boa notícia. Sem dúvida. É que ele dirigiu aquele anão? Aquele anão. Ah, você quer dizer anão? Anão. 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 Bobimau. Sérgio. É... Vamos aos jogadores mais valiosos. Jogadores bons valiosos. Hoje, para falhar um bocadinho, agradei-me o que eu tenho feito. Três do Porto. Vou pôr três... Três jogadores do Porto que se portaram muito bem contra o Caramar. O outro. O outro, que ele seguiu a passar a faixa. O primeiro. Está a um gol de igualar Rodrigues. James. Uma máquina. Um botinho a segurar que é muito grande. Sem surpresa, portanto. Sempre. Sempre. Pergunta ao João. Três do Sporting. Já. Três do Sporting. Primeiro o Castelo. Está com a democracia. Primeiro eu pôr o Capel. O Capel fez um grande jogo. Sim, fez um cara em segundo jogo. Em segundo põe o Rui Patrício. Rui Patrício. Que é o nosso grande guardião. Em terceiro põe o Voxinho. É. Sim. Podia pôr por aí fora. Sim. Podia pôr por aí fora. São os grandes habitais. São os grandes habitais. Podia pôr por aí fora. Quer. Quer aqui. A forçar esses jogadores. Não, não, não. Nenhum. O Capel. O Capel. O Capel em segundo. Aí o Capel. O Capel em segundo. Portanto. Primeiro só poderias pôr o Noli. Põe o excelente jogo. Por os golos que marcou. E em terceiro. Não, não. Em terceiro. Ao contrário daquilo que vocês pensam. O Artur. Porque efetivamente no elemento decisivo do jogo. O Artur estava lá. Quando é preciso. Digamos que é uma das grandes instituições. Eu não vejo só para o lado positivo os jogadores da minha equipe. O Sr. Roberto foi vencido por 8 milhões. O Artur mandou para 10. Vale muitos milhões. Vale muitos milhões. Vale muitos milhões. Muito bem. Então as escolhas estão feitas. Enfim. Como jogámos em aula lá. Como a gente pode ver. João. Mas não temos terceira parte. Esta é a terceira parte. Não temos a ver a quarta parte. Também. O Pereira. Está muito atento. O Pereira. O Pereira Cris estava no poeno assim. No poeno assim. Isto era do Paulo. João. Um bocado. Ficavam-lhe assim as obras da casa. Vem-lhe lá. Não é que são boas pequenas coisas lá. Só boas pequenas. É importante. Nem sei bem o que é que havia de... O que é que era que fiz os meus parceiros. Era para o futebol pelo Porto. Ora bem, o Porto já é campeão ou ainda há dúvidas? Não, o Porto já é campeão. Sem dúvida. Sem dúvida. Já mandaram a fazer as faixas. Já mandaram a fazer as faixas. Já temos a ajuda do Rio lá para entregar... Não, não. E a festa vai ser... Alguês vai fazer por eles. Eles disseram que Alguês vai mandar fazer por eles. Vai para ser o Benfica. Não. Foi em Lima de esportes. É em Lima de esportes. Uma pequena semana. Não é? Não é? Mas hoje o Hernando Cássio não se é com ele. Bem explosivo. Traz a armadilha. Traz a armadilha. Traz a armadilha. E por enquanto este campeonato ainda é o campeonato de Pedro Proença. Este campeonato ainda não é o campeonato de Futebol Clube do Porto. Este é o campeonato de Pedro Proença. Só é pena. Se tirarem dois pontos de uma equipa e acrescentarem dois à outra, verificarão que neste momento ainda é o campeonato de Pedro Proença. Só é pena. E vou referir tudo o que o Vítor Pereira referiu há pouco tempo na comunicação social. Quando estavam outros clubes, um lado de cima, fazia-se um grande abrir. E quando passou o azul e branco para cima. Está-se a desfertilizar um pouco. Isto tem a ver com a competitividade da liga, não é? Exatamente. Já não é tão boa. Já não é tão boa. Pronto. Foi uma facilidade. É bom. O Vítor Pereira tem algo que é do título. Vamos já a perguntar aqui para o Armanha. Venho aqui para o nosso amigo do Benfica. Está-lhe acostado. Então ao Benfica agora só sobra um troféu para ganhar o torneio do Guadiano. O Benfica já ganhou um troféu. Mas só falta mais um. O Benfica já ganhou um troféu. Ou seja, é que parece que ainda não ganhamos nenhum. Isto está na disputa de outro. Que vocês já não conseguem ganhar. Qual é o que está na disputa? O Benfica ainda está na disputa de outro. Ou seja, esse é que já não conseguem ganhar. Qual? O que você entender. Qual? Da Liga da Primeira Liga. O que você entender. Não vejo isso. Não vejo isso. O que o digno do representante do Sporting e do meu amigo João entender. Nós já ganhamos um título. Vocês ainda não ganharam nenhum. Mas não são os únicos que já têm ganhado. Já vai estar a disputar ainda. O que? Pois não. Não compreste. Não. Mas está a disputa. O Sporting ainda está a ser a disputa. Tem o torneio para a gola. Não tem. Se está roubando. Tem a... Não. O Benfica não está no campeonato. Vocês já eram o Benfica como o perdedor do campeonato. O Benfica ainda está na luta. Ah, então ao final a primeira pergunta tem ganhado. Não, não, não. Está no campeonato. Não. Não. Não tem ninguém no gol da Santa Luta. Está. Então não. É o campeonato que é outra taça. Pronto. É o campeonato nacional da Taça na Liga. Para o Benfica Alcimio é o único que ganha um título hoje é ele. O Porto. O Porto já é a ideia. O primeiro equipe a ganhar um título no é. Foi o Porto. A televisão. 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 Eu estava a lhe perguntar qual foi o título que eles hoje já... A televisão. Desculpa. A televisão. A televisão. A televisão. Eu só tinha ouro de muito bem. João Fernando, Hermelio Batista... Obrigado. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. Até a próxima, até para a semana. Voltaremos para a próxima semana para mais um programa. Então, boa noite e até à semana. Tchau.